Vamos com a Fran Cardoso, vem cá ao vivo agora a Fran, direto das ruas de Blumenau com informações também pertinentes sobre educação barra segurança. Porque o seguinte, o Tribunal de Contas do Estado, TCR, determinou que despesas com vigilância armada de escolas não podem ser consideradas no percentual mínimo constitucional destinado à educação. Então tem que pegar verba de outra área, não da educação. Como é que vai ficar agora a história de Blumenau e outras cidades, hein Fran? Pois é, Rodrigo, isso foi resultado, na verdade, de uma consulta feita pela Prefeitura de Blumenau ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. E a decisão foi essa, né, então, de que os municípios catarinenses não podem incluir as despesas relacionadas à vigilância armada das escolas para atingir o mínimo constitucional de 25% nas despesas da receita corrente líquida com os gastos de educação. Esse é o entendimento do Tribunal de Contas, levando em conta também que o custeio dos guardas armados para a segurança das escolas não é compatível com os objetivos relacionados realmente à educação, né? Que isso seria realmente algo relacionado à segurança pública. Inclusive, o diretor de contas do governo disse que essa decisão da Blumenau, ela também agora serve para casos semelhantes a outros municípios do Estado. Vamos ouvir o que ele falou. A deliberação do plenário do Tribunal de Contas de Santa Catarina, acerca da consulta formulada pelo município de Blumenau, apenas e tão somente respondeu de forma objetiva um questionamento formulado por aquele município, no sentido da possibilidade ou não das despesas com a vigilância armada das escolas, os estabelecimentos de ensino municipais, serem considerados para fins de aplicação mínima em educação, o cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal. Neste sentido, o Tribunal de Contas entendeu que não é possível considerar essas despesas para este fim, ou seja, para as aplicações mínimas em educação, uma vez que são despesas características, no entender do plenário, da função segurança pública. Então, portanto, não poderiam ser classificadas como despesas de educação. Essa decisão, em hipótese alguma, impede os municípios de contratarem esse tipo de serviço. Sobre a possibilidade de contratar esse serviço, isso cabe a cada município avaliar a oportunidade e a conveniência dessa contratação. Pois é, a Prefeitura de Blumenau contestou essa decisão, inclusive levando em conta o valor que envolve os gastos com a segurança nas escolas. Aqui ao meu lado, o secretário municipal de educação. Secretário, já há uma decisão, uma medida já pensada pela secretaria de que forma isso vai ser feito, já que, de acordo com o Tribunal de Contas, não pode sair da receita da educação essa vigilância armada dentro das escolas? Olha, primeiramente é importante nós dizermos que, apesar de nós respeitarmos muito o Tribunal de Contas do Estado, nós, enquanto município, não podemos aceitar de forma pacífica essa decisão. Então, o nosso prefeito Mário Hildebrand buscou, não só por ser o presidente da Associação do Médio Vale Europeu aqui, mas também é importante que ele busque isso e fez esse movimento junto à FECAM para que nós possamos acionar juridicamente e tentar reverter essa decisão que impacta diretamente esse serviço que, por nosso entendimento, é essencial, que é a manutenção da segurança armada nas nossas unidades educacionais. É para isso que nós temos trabalhado durante todo esse período, desde o acontecimento do dia 5 de abril, a tragédia que aconteceu aqui na nossa cidade e nós, muito sensíveis, já após uma semana, conseguimos disponibilizar essa segurança armada para todos os nossos educandais. Nosso ponto de vista é retroagir, tirar esse serviço das nossas unidades. Importante destacar também que a LDB, que é a Lei de Diretrizes da Base Educacional Nacional, prevê o serviço de segurança. O que o tribunal contesta é a questão da segurança armada, que, no nosso entendimento, fica a critério dos municípios essa decisão. Por isso que nós vamos contestar juridicamente. E é um valor elevado, cerca de 20 milhões de reais, que é realmente desembolsado, porque são profissionais que ficam durante todo o período ali dentro da aula, de manhã até a noite. Então, realmente, é um valor elevado para sair de outras pastas. É complicado também fazer essa manobra dentro do município. Exatamente. Nós já temos, constitucionalmente, a obrigatoriedade de investir, no mínimo, 25% de tudo que o município arrecade em educação. E, no nosso entendimento, essa despesa é, sim, também uma prioridade educacional, haja em vista de que nós temos também, dentro das nossas unidades, os estudantes, os nossos profissionais da educação. E nada melhor do que dar continuidade a esse serviço, para que também as famílias tenham a tranquilidade em levar os seus filhos e seus familiares às nossas unidades. Muito obrigada pela entrevista, secretário. É isso, então. O entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, né? Deve ainda ter desdobramentos, porque a Prefeitura entrou com esse recurso. Vamos aguardar até que outros municípios também devem entrar com esse pedido. Então, vamos lá.